Não, rapaz! Já temos um vídeo, pai, fêmea. A gente se manda falar, fêmea, ele põe. Ô, Billy, você está falando, você é bom, mãe, está vindo de carne de coco, 10 kg, vinho também é que a sua gente tem, vinho é mais de 10 kg, vinho de fogo, com vinho de porto. É que você está falando. Sim, mãe. Foi uma reforma de flores. Caiu você, mãe? Não, pai, ele inventou uma rama. Não, mãe. De forma que não tem coisa ali, ele é caramba, ele é espinheiro próprio. Não, não fale, mãe. Mesmo ele traz dinheiro na casa, não estou comendo. Não, se ele é um carro, não tem dinheiro na poupança, não estou comendo. Tem que estar comemorando, pai. Já? Não desmolhe, não. Aquele hipóxido é muito difícil de comemorar. Pode trazer. Tudo convidado tem direito, aceito convidado. Pode trazer, pai. Por que estávamos falando? Não? Nós temos, pai. Laranja, caixa de asa, caixa de perna. Mons. Minas, olha, não tem problema. 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 É festa, pai. Mons. Morte, a criança está na festa. Veja, imagina, minha filha está na... Ok. Mons. Vem agora, tá na chuva. Sim, minha filha está na chuva, pai. Você vai ficar com qualquer um? Não! Isso! Tá bom. Ok. Eu vou embora. Eu vou embora para o que você vai fazer ali. Ah? Eu vou para o que você vai fazer ali. Eu vou para o que você vai fazer. Boate, uma aliança na condição de gastar dinheiro. Você vai falar 10 quilos caro, não precisa falar vinho. Eu vou falar 10 quilos caro, não precisa falar vinho. Calma, calma, calma. Você não gastar dinheiro para o maior dia não teve despesa. Mas, ele pôs uma grande visita antes de vir. Imagina. Visita como? Visita sua festa. Mais pior ainda, mais pior. Deixar o respeito em nenhum momento. Se tiver pronto, vou fazer uma festa. Mas ainda não tem bebê, se tem mexido. A minha se descansa, tem dor na costa. Tem um ponto. Olha assim, por um monte de Deus. Eu não sei que vou fazer festa para quê? Carna, eu vou te ficar na casa e não estou sozinha a festa para ele. Olha assim, é na bolista ursala. Ele tira o moqueiro. Não quer crê. Olha, tem um desidato aí na páscoa. Opa, quer bem. O menino que nasce. E? E o que é que não quer para chegar? O menino que nasce. Hoje em dia, a aliança morre. Está fazendo o burro, está matando o bar, está raro de festa. Agora, o menino que nasce, vai ficar quieto assim, mas que... Não, não tem nada, não. Tá bonita? Eu não sei. Você está fazendo o que faz uma gosta e não. E depois nem passando as mãos, educação financeira e importante. Depois do que você não sabe para ganhar dinheiro, não se importa, mas o menino que não é. Aí de boa, tem que ganhar dinheiro. Educação financeira, viu, filha? A minha filha que está no Rio, está na cidade e ninguém está boas. e foi arranjado o verso mais grande para o menino, quando ele morreu por trás daquele verso ali foi arranjado o verso grande que ele, hoje em dia acabou ele apenas arranjado o verso para o menino da criança é só o desperdício de dinheiro aquele verso ali, ele desmontava bacalhado, a filha, a filha a filha, a filha, a filha, a filha a filha, a filha, a filha e a filha, a filha acabou de santa estressa a filha, a filha depois a filha, a filha ela vem com uma de calma a filha, a filha, a filha naquela noite, aí fomos ver um nome o mesmo né, uma filha a filha, um fone e umffe, um homem eu não sei dar um corpo mas aqui, nos mantemos até a filha a filha, que é uma filha a filha, que é a filha a filha, que é a filha Mãe cara, eu vou pedir a ajuda do que você acha. Eu queria uma confusão com o bolo, para mim é falta falar assim para o meu menino, porque não é primitínio, mas uma coisa é certa, cabãe lhe pede, traze... Cozinha a voz, ai psss. Cabãe lhe pede, traze, não traga, hoje fazia três dias só. Carma, tem um dia as vássimas para que esfora bem, com o pão de ela ação sendo... Você não tem ninguém. Não, ele não é trase, o vizinho está trabalhando. Aí a mãe tem que trazer uma coisa quieta. Ô, eu li, a mãe que eu estou falando na boca muito. Me mande uma franja de terça, e tem um calça é perna, e contra vez, a mãe é doce. Aí você compete, tá? Você compite com o vizinho, então pra maria fazer isso. A mãe de Jesus fala assim, mãe, dinheiro de compra, o intestino, ele come, faz bons toques, não comem tanto, já está. Calma. Eu compro parte do maratíneo, Eu não sei para nada, muitos rapazes, com fãs e dizem mole. Eu não sei para mim. Eu não sei para dentro de casa. Eu não sei para dentro de casa. Eu não sei para as pessoas hoje. Eu não sei para o quarto. Eu não estou mais dez dias na casa. Eu não sei para a minha irmã, mas para a mamãe. É para um chupo e vinho. É para passar por hoje! Acho que é traça! Olha o paciente. Dois dias vou ajudar. Porque eu não vou ajudar, mas não vou ajudar. É a minha filha para dar uma paternidade. A minha filha para dar uma paternidade. A minha filha para dar uma contribuição. Ele me ajuda a fazer um bom trabalho, cuidar de mim. Mas não vou ajudar ao filho. Então não vou ajudar a ser. Você não vai ajudar a ser! Tenho dinheiro para dar alunos para estar com os bebês. Então, vamos imaginar, de tanto que nós temos capacidade para durar uma mulher na pós-parto, de ficar um vício ao que a mulher está parto a falar, ajudando com o menino. É que, por isso, você deve ser automático. É que você não se pode ver, não é isso que você não faz. É que ajudando, faz-se bom parte, não faz-se de novo, ok? Aí, então, levantaria. Mas, o que eu quero dizer, não sei bem que a mãe do garoto do menino, nem sonho com a bonita, não. Hoje, só se eu conclui, não achem que... Os mulheres estão indo, e os que eles toquem, e os que eles traem a ter assom. O homem, pois ele tem, perdia para o cunhado. O que ele tem, é para comer, um dia, por 90, é para cuidar do menino. Um dia de escravo, né? Não, não, você vai perder, não é para perder o menino. Eu gosto de tomar conta, tira ele, não. Ok, toma conta, sou de menino, não vai ter cozinha, nem limpa, nem faz nada mais, sou de menino. Falfar, falfar. o enviador de faca a minha vó com o menino novo, rima costa, tá a fazer panela, cachupa, até estranca a boita pra dar a minha vó comida na mesa. A vó de um menino que atende, que ela tá a fazer nada, cobre o aboliço, ele... não tem que dar boa paciente, ah! Faca, o garfo, o retroceiro, a não comer água e minha noite pra não fazer isso. A vó de um menino que atende, que ele é mito, que ele é antigo, não tem nada a ver com a coisa de hoje, olha assim, por amor de Deus! Não, o que a gente que casta a mentalidade que não tem igual a bom jovem! O que a gente valoriza a cultura e a tradição? O que é a cultura e a tradição? Não, então pra já também, panela, menina, mulher, bora, 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 bora. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Olha, a gente tem boca na nossa memória, que nos condiciona mais ou menos, imagina nossos filhos. Imagina aquele óculos que eu ia comer naquele óculos. Não acredito, não acredito, não acredito. Não tem nada, não tem nada. Tem que tratar contra boca muito. Amiga, tipo, gordo, rico, baleia, tipo assim. Levar os órgãos. Muita pola boca. 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 Vai passar. Vai, vai, vai. Vai bunker. Vai. Isso aí. Agora eu deixo em paz. Parece que eu venho, se eu ponhar a sua mimhago, mas eu não te con conversa, mas eu sei. Não tenho paz e faraway as vezes que nem eu chorando. Não tem paz para ir para history, não serem � A senhora quem está aqui para fazer isso. Não, eu tenho tempo. Eu não tenho tempo, não tenho tempo sonar, te pedir a sua manhã. Eu tenho uma mulher, não vou lá, cima da fora. Toma água. Liposa, só comer água, não vou. Não vou comer terra, não vou comer terra. Não vou comer terra. Deixa eu gastar com a minha liposa, com as coisas em casa. A minha liposa não tem nem para mim, é outra coisa. Eu não faço nem a liposa, não tenho dinheiro para casa, para mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, sai, 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 deixando quieto. Olha, vira, vira, vira. Eu não falo, vira, vira. E mais uma coisa. Vovô, olha a foto que eu quero. Eu mandei a foto e fiz aquele brinco grande, é o que eu tenho que usar. Eu tenho que usar o bumbu grande. Eu tenho que guardar frieza. Eu tenho que guardar frieza, tem que pegar a mão na cabeça. Unir frieza, avô, unir frieza. Unir frieza, cima da calorça. Você está vendo? Fri, você está vendo? Fri, olha assim, cima da calorça. Você está vendo que o avô, o avô que é de tempo antigo, nunca sei que há de tempo. O avô não tem que estar vestido. Saia de pé para amar a cabeça. Pensa no meu buseco. Quer dizer, meus crios de um parida desleixada. Muito pelo contrário. Não é nada que eu tenho ainda. Prepara. Quanto antes que eu tenho filho, o tempo tem de vestir. O avô, como está? Não tem que vestir short. E não é nada que eu tenho. Eu estava grávida. Eu vou fazer um diabo e sapato. A avô, prepara para receber um parida daquelas. O avô, como faz não? A avô, vestir marapã. Marapã é o dono como bisavô como mãe. Não. Imagina, a minha família sempre que hoje é um mariado. Que mariado não. Escreve o jogo direito. A amiga não é só que eu tenho família. É sempre que a minha mãe. Uma parida deprimida. Nao, tu sempre compromete um pai de mara. Tu não quer mais. Véi, mas não usa. Pode porque você pisa o caridinho que é para atender. Por que você pisa o gênero. Olha o que toma conta. Ele me vira com os filhos. A minha grande, ok? O que é que tem muitos mitos de casa com você. Não é nada que eu tenho. Vai a minha mãe. Não é nada que eu vou dizer. Não é nada que eu vou dizer. Ele sabe que eu vou fazer com a minha mãe. Agora sim que eu vou trazer rapaz hoje, Depois de 8 dias, você está bem, a gente descansa. Deixa o que você desculpa. Depois de tudo o dia que você desculpa, você tem todo dia para comer água. Não, eu acho. Eu entendo na universidade. Ok, então eu estou na pachada, estou ali na casa, nunca acredito. Eu entendo que o menino, eu entendo que o tomar água. Quem é que você não cozinha para lá? A minha que você não cozinha, você não sai daqui? Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu vou fazer um dovo e faz parte. Eu não fico que nem essa... Eu vou fazer uma cozinha para poder pagar os amigos. Já que você está produzindo, você está fazendo um grande ar. Embora pode, eu vou fazer um negócio com as así. É um negócio em cozinha só para nãoının opinar. Para poder pagar alguns confmatic. Eu m�o. desculpa ou uma roupa e não usar da pasta. Desculpa. Desculpa. Desculpa! Tu não p sparks para passar! Desculpa 16 minutos! E ropa 25 minutos. Um café sem taxpayer. Não tem mighty nem nada! Chim, a gente vai. Paga uma luz, pelo menos. Paga uma luz, fala a luz. Eu quero que você saiba com a luz. Paga mas é a luz. Vamos aí. Vamos lá. Quase. 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 Que papo liga, sântara, menem Que rega? Sangue o colo com o cheio. Não, não. Não, não. E dee um sono. E dee meu, é dee meu. Não é dee meu? Eram não direto. Ei, e dee meu pare e dee, bai. Estou ligando. Ei, 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 ei. Que é isso? E por isso que o menino de hoje é forte. O pai não paga, o pai não paga, o pai não paga, o pai não paga, a gente tira o corpo suado. Quem não sei, ninguém paga. Abre a boca. 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 Agora comeia ou se fica triste. E o filho é pobre. Não apag�em a boca. Aqui fica a mão pela boca. E o carro sem falta, não esqueça. Abre o bago, a garota sempre começa. Fala, confia. O cara é fixata. O paras sim. Me Window! Opa, já voltamos. Já voltamos, limpa. É, é, é. Eu estou espantando aqui, irmão. Mons da boca, sinceramente, de favor. O que? A gente tem que punha com o menino nosso. Calha, coelho, calha. É, santinho, santinho. É algo que você está fazendo para a carga, assim? Mamãe, eu vou puxar. Santinho, vai para a carga. É que é novo. Põe, 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 põe. Ah, meu Deus, calvão. Põe a minha casa. Que tem nada de ver. É. Cala, teme. Opa, eu tomo. Sai, vem, vem, vem. Sai, não precisa. Opa, eu não me lembro. 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 Um bebe passa nove meses na barriga de mãe. Ele ouve sempre o coração da mãe. Então, o que não se é, ele demora muito tempo ainda, para a cóndula estar fora da barriga. É por isso que o bebê está chorando. Porque o bebê está chorando. Ele vai ficar na córdia de mãe. Ele continua a estar chinti. Batimento de coração de mamã. É por isso. Opa, o que ele não põe? Pesquisa, lê, o que está sério. Entende? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não posso ter trato. Eu não posso ter trato. Eu não posso ter trato em mim. É por isso que a mãe, o pai. Vocês são tudo bravos para morrer. Essas mães que estão de afeto. Eu não tenho trato. Eu não tenho trato. É por isso que eu conheci. É por isso que eu conheci. Eu não lembro de ser rosto de ter bicho, não é? É o nome do menino do Senhor. É o nome do dicho homem. O homem está morrendo. Que é o nome do amor. O que é o amor? O avó, a mãe, ela morreu na cama e na cama. Eu não lembro de ser isso. Eu não sei se isso, estou a entender como se passa a gosto e a atualidade. Estudar para o drunk com a mãe trata-me? Claro. E por isso que eu não sei o nome. Tudo para o pai, é o pai. Para o pai, para criar rosto. Eu não sei se eu sou o homem, mas é a alma. Eu não sei se eu sou o homem para a família. de amor, bebê, bora amor, bora coca, bora alimperde. Amor tem dor doce, já não tem dor doce, não tem dor doce ainda. Saí, 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 saí. Olha ali, olha ali, o que você falou, compra carne e vaca, manteiga vaca, aquele que estava ali, quase termina. Vem, com todos os caras foram entregar vaca, compra vinho, que é esse bom vinho, vou fazer parida, tem vinho, parinho valente. Que ele é esse mesmo, que a boa, que ele é minha mãe da pancela. clara, manteiga, olha ali, o que você falou, gostei muito. De novo, de tempo dessa conversa, você corta ali, cheguei a calma? Não, 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 não. Corta ali, cheguei a cava, se leva tempo e calma. Ok, tem que estar fazendo consulta pós o parto. a sua garganta é ele, está chegando a muito estando, está chegando a muito menos que o que estão, está chegando a muitos conteros, que já usa primeiro. Aliás, a pessoa não usa de um metro, não usa preservativo. Olha ali, então usa preservativo. Olha ali, agora eu pensando que você porque no caso tem que estar com a família, a gente pode cortar leite. A mulher tem que estar com o corte leite. Tem que estar com o corte leite, não é que você tem época de corte leite, não é que você está com o corte leite. Eu vou falar, por que eu não falo com o Paulinho? Por que é maneiro ali? Eu sei que a mulher está com a depressão, por que é maneiro? Se quer cortar leite, tem que estar com o corte leite. Não, tem que estar com os pés, tem que ficar com a mulher. Elas vão acompanhar o seu corpo, tem que ficar com o corte leite. O que é uma mulher que parece assim? Só o que você tem. Emelie não tem que ficar com a mulher. Não tem nada que ficar com o resto. Não tem que ficar com o cara. 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 A minha raça toda, eu imagino que a minha mãe vive com o homem, dois anos e três anos. Ele tem que ficar com os mais Doces. É concorrência, não, papai. É concorrência. É concorrência. Oi. O povo acha que você muda de bucle. Sim.